E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Tá aqui, pessoal, o vigésimo quarto vídeo de Leilão de Carro de 2022. 19, eu não adiante, beijo. É ligero, rapaz. 2.0, 2.45, empregão. Tá na tela? Eu tenho uma oferta de 5.200 reais do Edson de Moura. Edson? Edson. 5.200, eu tenho o brinco do 5.2, é oferta. 5.200, eu tenho 5.2, é mais. É um rali, né, meu? Oi? É um rali. É um rali. 3.7, 4.5, é. 2.4, 5, olha aí. 5.200, eu tenho o brinco do 5.2 e quem dá mais? 5.200, é oferta. Olha o vídeo dele aí, ó. 5.200, eu tenho. Ninguém mais? Doliúma? Quem me dá mais que 5.200? 5.200, eu tenho 5.2, é oferta. E 4? 5.4, eu tenho, por enquanto, 5.4. Morguego. É morguego ou morcego? É, morguego. 5.4, é de Campinas. Alguém mais? E 6. 5.600, é de Campinas. 5.600, Doliúma? 5.600, eu tenho, por enquanto, 5.6, é oferta. 5.600, eu tenho. Alguém mais que 5.6, e 8. 5.800, de Jaguariúna, Doliúma? É bom. 5.800, eu tenho a brinco do 5.8, é oferta. 5.600, 6.600, 6.600, 6.600, Doliúma? É um belo 31 de Campinas. E o 200, é do Morguego. 5.600, eu tenho 6.2, Doliúma? 6.200, eu tenho a brinco do 5.8. Tá chegando! 6.2, eu tenho, e quem dá mais? 6.200 reais a maior oferta, por enquanto, mesmo, né? 6.2. De mils? Não. Coloca 6.6 pra 6.8. 6.8, eu vendo. 6.800, é pra vender. É isso aí, Morguego. Agradeço, 6.200, 6.8, eu vendo. Belo? É 6.8, é mais 400 reais, eu posso vender, olha aí, ó. 19, o lote, Peugeot 307, Rally 2.45, 6.800 reais, eu vendo. É só confirmar. Tá bonito, hein? 2.0 automático, 2.4, 2.5, já tem o valor. Alô, alô, e vou vender. Doliúma? 6.800, eu tenho, por enquanto, 6.8. Então, 7.2, eu tenho, e vou vender. Doliúma? 7.4 e 6.8, eu vou vender. Doliúma? Doliúma. 7.800, eu tenho 7.8, é oferta. E se não mais, eu vou vender. Doliúma? Doliúma, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, eu tenho a de Jaguariúna. E se não mais, eu vou vender. Doliúma, e 8.000 reais, a maior oferta, se ninguém mais, 8.000. Vendido. Au, au. O lote número 40, Palio LX Flex 2004, 4 empregão. Tem 680 reais referente ao logístico, por conta de quem comprar. E o chassi é remarcado. Chassi remarcado. E o motor não é original. É? Não? Não. Ah, muito obrigado. Não por isso. O motor não é original, mas tá rendo na base estadual de registro. É muito bom, muito bom. Não por isso. 7.400 reais, eu tenho o brinco do 7.4. 7.400, eu tenho 7.4. Então eu vou vender. É isso aí. Doliúma, 7.400, eu tenho o brinco do 7.4. É de Bragança Paulista. E se não mais, e 6.8. Doliúma, 7.800, eu tenho o brinco do 7.8. E se não mais, eu vou vender. Doliúma, 4.40 é um lote. E 7.800 reais. E ninguém mais, 7.8. Vendido. Lote número 60 em 2.2. É o gol 1.11.12, é leilão. Tá aí. 7.600 reais. Abrimos o pregão. 7.600 reais, abrimos o pregão. Tá aí. É, meu. O 7.600 eu tenho, 7.8 também. 7.800 eu tenho de oferta. Quem dá mais? 7.800 eu tenho. 7.800 eu tenho a oferta por enquanto. Não mais. 7.800 eu tenho. A oferta por enquanto. 7.800, 8.000 reais eu tenho. É direto de Taba, Minas Gerais. 8.200 eu tenho. Quem dá mais? 8.2 eu tenho. A oferta por enquanto. Não mais. 8.200 eu tenho de oferta. 8.200 eu tenho. É um gol 1.11.12, é leilão. 8.4. 8.400 eu tenho de oferta. 8.400 eu tenho. A maior oferta por enquanto. Não mais. 8.400 eu tenho. 8.400 eu tenho. É o lote 62 na tela. 1.11.12, em leilão. 8.400 eu tenho de oferta. E se não mais eu vou vender. Dole uma. 8.400 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais eu vou vender. Dole duas. 8.400 reais. E se não mais. É venda. 8.200 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais. E se não mais eu vou vender. Dole duas. É 8.400 reais. E se não mais. E 6.200. 8.600 eu tenho de oferta. Dole uma. 8.600 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais eu vou vender. Dole duas. 8.600 reais. E se não mais. É venda. Lote número. 104. Peugeot. 17.11.12, em leilão. 10.000 reais. A oferta. Tá bonita. Aí que beleza. 10.000 reais eu tenho. A oferta por enquanto. Quem dá mais. 10.000. 10.000 eu tenho. A oferta por enquanto. Não mais. 10.000 reais eu tenho. É o lote número 104. Na tela. Peugeot. 207. 11.12. Em leilão. 10.200 eu tenho de oferta. Quem dá mais. 10.200 eu tenho. Agora o país não senhor. O Gabriel bem Aravam bem Israel. Salve salve. Aqui também tá quente. Mas a serva tá gelada. É né. É verdade. Alô Josiã Basto Rosário. Aqui a água tá quente filho. Alô Rosário. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ô Gabriel. Gabriel. É Gabriel. Gabriel. A água tá quente. Parece de chá filho. Tá. Tá. A coisa tá. A bagaça tá feia. 10.000 eu tenho. E se não mais tô pegando condicional. E quatro. 10.000 eu tenho. Perto. Muito perto. 10.000 eu tenho de oferta. E se não mais tô pegando condicional. E seis. 10.000 eu tenho. 10.000 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais tô pegando condicional. Perto. Muito perto. Dô-lhe uma. 10.000 eu tenho de oferta. 10.000 eu tenho. Tá tão perto moron. É. Que mais um clique cê pode vender. 10.000? 10.000. 10.000 eu posso vender. Tão perto que mais um clique cê vende. A vá. É. É mesmo? É mesmo. Quem me dá 10.000? 10.000 é pra vender. Se não tô pegando condicional. 2.000. 2.000. 10.000 eu tenho de oferta por enquanto. E 8.000 eu tenho e vou vender 2.000. 10.000 eu tenho e vou vender 2.000. E se não mais eu vou vender 2.000 e 10.000 e 8.000 se não tiver essa conversinha, né conversinha? Ai. 11.000? Dô-lhe uma. 11.000 reais eu tenho de oferta. Alô. Alinho. Alô conversinha cadê você? Dô-lhe duas. 11.000 reais. Amor oferta. É venda. Tchau, tchau.